Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a professora Paula. Vamos para a nossa aula de hoje, que vai ser uma contação de história e logo após terá uma atividade para vocês fazerem com os pequenos sobre a joaninha diferente. E vou ter todo o passo a passo para vocês acompanharem como fazer a atividade e a historinha também. E lembrando que a gente está buscando iniciar as nossas atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? E para a confecção da nossa atividade nós vamos precisar de papelão, tampinhas de garrafa. Eu vou encapar elas para ficar assim bonitinhas com EVA, porque senão assim fica muito feio, né? EVA vermelho e preto, cola, tesoura e lápis e canetinha. Eu vou usar a canetinha preta para fazer as andaninhas da nossa joaninha. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela era tão triste por isso. Então vamos descobrir o que aconteceu com essa joaninha. Será que ela encontrou as pintinhas dela? E para dar início à nossa história, vamos começar com uma musiquinha? Tomei, tomba. A nossa história já vai começar, vou ali, volto já, vou comer maracujá. Olha o homem na janela com a cara de panela, olha o homem no portão com a cara de sabão. Subi pelo galho, desci pela rama, menina bonita não faz xixi na cama. Subi pelo galho, desci pela rama, menino bonito não faz xixi na cama. E vamos começar a nossa história então? Uma joaninha diferente de Regina Célia Melo. Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas. Por isso ela era diferente, as outras joaninhas não davam bola para ela. Cada qual com suas bolinhas, viviam dizendo que ela não era uma joaninha. A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer. Comprar uma capa de bolinhas? Hum, ou quem sabe, ir embora para longe, muito longe dali? Ela pensava e pensava, sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não. Mas as outras joaninhas não pensavam assim. Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não era uma joaninha. Então ela resolveu não dar mais importância ao que as outras joaninhas pensavam. E continuou sua vida de joaninha sem bolinhas. Sabendo que era uma autêntica joaninha mesmo sem bolinhas, teve uma ideia. Contou tudo para o besouro preto, que é aparente distante das joaninhas. Decidiram ir à casa do pássaro pintor e contaram a ele o que estava acontecendo. O pássaro pintor então teve uma ideia. Pintou com capricho o besouro que ficou parecendo uma joaninha de verdade. E lá se foram os dois para o jardim. A joaninha sem bolinha e o besouro disfarçado. No jardim, ninguém percebeu a diferença e confessa receberam a nova joaninha. A joaninha sem bolinha, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu um minuto da atenção e, limpando a pintura que disfarçava o besouro preto, perguntou. Quem é a verdadeira joaninha? E o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Agora a prof. Paula vai mostrar a nossa atividade. E sabe qual é? Nós vamos dar as pintas para a joaninha. Não tem importância ela ter pintinha ou não. Mas na nossa atividade, para ela ficar feliz, a gente vai encher ela de pintinhas. De pintinhas pretas, assim como as outras joaninhas lá do jardim. É, olha só. Vamos pôr muitas pintinhas pretas para a nossa joaninha ficar feliz. E o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Eu estou com tanta saudade de vocês. Mas logo, logo, a prof. Paula vai contar a história para vocês de partinho. Bem partinho, bem partinho. Para a gente fazer as nossas atividades, todo mundo junto. E essa foi a história da nossa joaninha diferente. A joaninha que não tinha pintas, mas a gente deu um jeitinho. E olha que linda que ela ficou. Espero que tenham gostado. Um beijo grande. E tchau, tchau, meus amores.